Pessoal, tô no início do vídeo pra dar um aviso muito importante pra vocês Que se você quer uma máquina dessa daqui que te dá muito lucro É só você assistir o vídeo até o final e me mandar no Twitter Que eu vou te dar uma máquina a sua escolha Então é nóis, vem o vídeo aí E aí já vem, eu sou o Estronde Seja bem-vindo pra mais um vídeo aqui no meu canal Se você não é inscrito, convido vocês a se inscreverem nesse botão vermelho aí na tela Deixa seu like E se você já é inscrito, já deu like Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo do canal E cara, eu vou divulgar um servidor que eu achei muito foda Sério, se destacou muito E o cara me pediu, na humildade, pedir Pra me divulgar E se você quer que eu divulgue, o seu servidor é só vocês pedirem aí Bom, esse servidor aqui é muito OP Galera, eu vou contar uma história pra vocês Eu, a Alexa da vida Sem querer, fui num plot e roubei 130 milhões Mas tipo, foi sem querer Eu passei por cima assim e tava cheio de drop de máquina É mesmo, é? Eu não sei porque eu tô com essa skin ridícula da Alexa Sei lá, mano, sei lá Só sei que eu tô Bom, eu vou pra alguém, vou perguntar se alguém aqui tem Máquina Vamos ver se alguém tem máquina Bom, pessoal Essa aqui é as máquinas, pessoal Que é muito OP, essas máquinas não são minhas Só pra deixar bem claro São do Xande Eu salve pro Xande Muito obrigada por me emprestar suas máquinas Pra me mostrar no vídeo Mas vamos pra loja pra mostrar pra vocês O que eu não gostei de servidor Que tem 4 segundos pra teleportar Mas sei lá, vamos lá É, em 4 segundos eu ando Beleza, pessoal Cheguei aqui Agora eu vendo os drops aqui Rapidão Nem sei o que eu tô vendendo Pra falar a verdade pra vocês Olha lá, o cara se tornou magnata Parabéns pra ti, mano Parabéns, parabéns Que inveja que eu tô de você Mas... Nossa, eu sou burro, velho Como que eu desconecto do servidor? Vamos lá de novo, né? Beleza, pessoal Já mostrei pra vocês as máquinas O tanto de dinheiro que tá Tô com 400 milhões Tipo, 3 minutos jogando 400 milhões Mano, inacreditável, né? Ah, outra coisa que eu esqueci de mencionar pra vocês É que assim que você entra no servidor Você ganha uma eficiência X Caraca, mano É um pedido, mano Mas sei lá Eu fico muito empolgado jogando Eu vou ficar querendo jogar toda hora Toda hora, toda hora E não vou parar Bom, pessoal Eu espero que vocês curtam jogar aqui, mano Muito bom o servidor Muito OP Sério, vocês que curtem o servidor super OP Esse é o servidor ideal Beleza? Então, galera Eu espero que vocês deixem o like E assistam até o final Se você tiver chegado até aqui, mano Deixa seu like Não esquece, hein, mano Não esquece E é nóis, galera Obrigado, Xante Por me ajudar aí E emprestando suas máquinas Agora dá ela pra mim, mano Que agora é minha, tá ligado? Ô, ô Nossa, pera aí Não consigo colocar Não! Beleza, é minha Ah, tá Não consigo quebrar Então, gente Valeu aí, Xante E, galera Deixa o like Fui